Música Fota essa porra mate Música Calibou Calibou Eu tô da cama do mundo, ela sempre dá aula na pica Cai, desliza Solta essa porra, vai Eu tô da cama do mundo, ela sempre dá aula na pica Cai, desliza Cai, desliza Cai, desliza Cai, desliza É o metralha dos fluxo